acompanhado de uma comitiva de ministros e com essa ação, a água que já abastece o reservatório Milagres em Pernambuco passará pelo túnel Milagres na divisa dos dois estados e começará a encher o reservatório Jati no Ceará. A água segue então até a Paraíba e ao Rio Grande do Norte. Bom, depois de 13 anos de obras, essa é a última etapa do Eixo Norte sendo entregue. Essa conclusão é considerada a espinha dorsal da transposição do São Francisco. Você acompanha aí então imagens ao vivo do presidente Jair Bolsonaro, ao lado ali do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno. Temos também o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. E eles acompanham, portanto, essa chegada das águas ao Nordeste. Eles estão no município de Penaforte, no Ceará. O presidente, pouco antes do acionamento da comporta, tirou foto ali com os operários da obra. Ele está, portanto, no canteiro de obras que fica na rodovia BR-116, em Penaforte, que fica no extremo sul do Ceará, a cerca de 550 quilômetros da capital Fortaleza. Você acompanha, portanto, aí imagens das águas chegando pelo Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco. Essa que é a última etapa do Eixo Norte, que acaba de ser entregue pelo presidente Jair Bolsonaro, que embarcou hoje cedo para o Ceará. Você vê agora imagens feitas há pouco pela nossa equipe do projeto de integração do Rio São Francisco, no Ceará. É neste local, exatamente, que o presidente Jair Bolsonaro acionou a última comporta, que leva a água aí, que vai beneficiar milhões de brasileiros que vivem nessa região mais seca do Nordeste do país. Vemos aí imagens feitas do nosso drone e agora você acompanha aí esta obra que foi concluída e entregue há pouco pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Regional, esse é um marco para o Ceará, para o Rio Grande do Norte e para todo o Nordeste. Além de garantir água a milhões de pessoas, a expectativa é de que o Eixo Norte impulsione o desenvolvimento econômico na região, que sempre enfrentou muita escassez hídrica. Você acompanha aí, portanto, ao vivo o presidente da República, Jair Bolsonaro, ao lado de uma comitiva de ministros, ele que visita nesta manhã a obra do projeto de integração do Rio São Francisco, no município de Penaforte, no sul do Ceará. O empreendimento de integração do Rio São Francisco soma 477 quilômetros de extensão e é o maior empreendimento hídrico do país. Quando todas as estruturas e sistemas complementares nos estados estiverem em operação, a estimativa é de que 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte sejam beneficiadas. O presidente Jair Bolsonaro embarcou, portanto, hoje cedo, aqui de Brasília, para o Ceará. Saiu por volta das 7h45 da manhã e agora está lá no município de Penaforte. Ao lado ali você vê a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. E também está acompanhado do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, você vê logo ali. E outras autoridades locais e estaduais. Temos também o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. Está ali tirando fotos neste canteiro de obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. E essa que é a última etapa do Eixo entregue neste momento. Há pouco o presidente acionou a comporta responsável pela chegada das águas desse Eixo Norte ao estado do Ceará. A gente vai falar novamente aqui os números dessa obra que é considerado o maior empreendimento hídrico do país. São 477 quilômetros de extensão e quando todas as estruturas estiverem prontas, cerca de 12 milhões de pessoas em quase 400 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte vão ser beneficiadas com a chegada das águas. A gente vai rever agora o momento exato em que o presidente Jair Bolsonaro acionou a comporta lá do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco. Olha só. Ele dá ali o comando e aí, com esse comando, a comporta foi aberta e a água passou então a jorrar por esse Eixo Norte. Essa água... Vamos chamar agora ao vivo a repórter Luana Karen que conversa com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Já viveu tanto tempo a falta de água, a escassez de água. Ó, para a recomendação desde o início do governo que não deixaríamos de uma obra parada. Isso faz parte desse compromisso nosso. A gente fica muito feliz em trazer água para quem realmente precisa, ok? O senhor acha que vai ajudar também, inclusive, na geração de emprego, de renda nesse momento? Agricultura, irrigar terras, levar água para casa do... Um cidadão nordestino aqui que sempre teve carência disso. E é uma novela enorme, né, que está chegando ao fim. Obrigada, presidente. Está aqui, senhor presidente. Você viu aí... Você acompanhou aí a entrevista que a repórter Luana Karen, nossa enviada para essa cobertura, fez agora com o presidente da República, Jair Bolsonaro, que acabou de reforçar a importância desta obra que acaba de ser entregue. O presidente acionou, então, a comporta do Eixo Norte, que já abastece o reservatório Milagres em Pernambuco e agora passa pelo túnel Milagres, na divisa dos dois estados, e começa a encher o reservatório Jati, no Ceará. A água seguirá ainda até a Paraíba e Rio Grande do Norte. Aí, imagens aéreas que a gente recuperou agora, que você acompanha da nossa equipe. Nós acompanhamos ao vivo imagens do acionamento da comporta responsável pela chegada das águas do Eixo Norte do projeto de integração do Rio São Francisco ao estado do Ceará. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Mais detalhes você acompanha também nas nossas redes sociais. Continue agora com a programação da TV Brasil. E aí, vamos lá.